olá galera sejam todos bem vindos hoje nós vamos estar falando aqui sobre esse aplicativo aqui que é o Gcam port que é um aplicativo vou procurar aqui o câmera o Gcamatic é um aplicativo que você vai estar conseguindo baixar o aplicativo oficial da do pixel né da câmera do pixel o que é o Google Pixel no caso o meu aparelho por exemplo ele é um ele é um Hot Infinix Hot 11 SNFC né então ele não pega o aplicativo da Google Câmera né e eu já se eu baixar algum aplicativo da Google Câmera aí no aí pela internet talvez não vai funcionar vai dar erro né mas esse aplicativo aqui ele vai estar baixando você vai estar baixando o aplicativo da da Google Câmera certo para o seu aparelho né mesmo que seu aparelho não não perde né mas eles desenvolveram um post né para cada modelo ó você pode estar procurando seu modelo aqui se eu botar por exemplo o infinix né que a minha marca aqui ó infinix Hot né eu vou botar aqui procurar você vê que vai aparecer o infinix Hot 30 ou 30 aí vai ser uma propagandazinha se fechar Hot 30 Play NFC aqui é o Hot 10 Hot 12 Hot 11 ali ó aí tem um Hot 12 vou caçar o meu modelo lá ó tem o 10S 20 aqui o infinix Hot 11S NFC que é o meu ó aí eu clicando lá ele vai me direcionar ó vou fechar essa propaganda ele vai me direcionar para internet ó aonde eu vou botar baixando aqui ó já vai vir direto para aplicar o MGK né que é o Google Câmera 8.7.250 e aparece aqui aqui se eu clicar em download eu já vou baixar aquele ali a última versão né tem a versão ali Snap, Scan tem várias versões tem a versão em inglês aqui ó tem várias são uma, duas, três no caso eu vou procurar aqui a versão mais atual né ele me dá aqui as opções sugeridas ó no caso eu baixei essa versão que aparece primeiro né que na minha opinião ela é a mais atual né eu não vou baixar porque eu já baixei né pessoal mas você clicando aqui em download você vai começar a baixar para você eu baixei ele aqui ó vou tá procurando aqui meus downloads mas eu não instalei né eu vou instalar ele aqui vou tá testando depois para vocês peço que vocês aí é que baixarem testarem se dá tudo ok vocês é me dizem se deu tudo certo né que apareceu o MGK que é o que eu tinha baixado lá se eu quiser instalar vou tá instalando depois não tá fazendo o teste peço que vocês aí que tenham feito o teste vocês me falem se deu tudo ok vou tá deixando aqui é o link lá do aplicativo desse aplicativo aqui pra vocês estarem pesquisando aí ó vou tá se eu voltar aqui vou voltar voltar tá aqui o aplicativo vou tá deixando o link dele aí compartilhando para vocês aí já agradeço peço que vocês se inscrevam né no canal a gente vai tá postando mais vídeos assim com essa temática né sugerindo e aplicativo sugerem daí programas também né e dando dicas também e valeu se inscreva no canal e fui